Nessa época eu estava muito revoltado, de saco cheio, achando tudo uma porcaria, achando que o Brasil nunca ia acontecer nada aqui mesmo, entendeu? Tem uma coisa de esperança, que o tempo não para. As piscinas deles vão ficar cheias de ratos, entendeu? E o tempo vai vencer eles, o novo sempre vem mesmo. Depois do sucesso com o disco Ideologia, o cantor e compositor Cazuza recebeu agora à noite no Rio o disco de ouro, por um LP gravado ao vivo. O Tempo Não Para. O Tempo Não Para é o primeiro disco do Cazuza gravado ao vivo. Ele já vendeu 166 mil cópias e deu ao Cazuza o segundo disco de ouro. Cazuza, como é que é o Tempo Não Para? O Tempo Não Para quer dizer um disco ao vivo, é diferente porque o disco de estúdio ele tem uma sofisticação maior assim de... ele é um disco mais trabalhado, a gente fica... cada detalhezinho, né? Então é um disco, é uma coisa muito técnica. E o disco ao vivo é emoção pura, né? É o testemunho mesmo de uma coisa que aconteceu de verdade, no Canecão, ó lá, ó lá, ó lá. Eu vejo o futuro, revistir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não para. Quanto a farsa preferida no disco? No Tempo Não Para? Deixa eu ver. Ah, eu gosto de muito do Tempo Não Para, mesmo, da música do Tempo Não Para, e faz parte do meu show. Porque a gente, o artista, por mais que ele diga que não, ele sempre gosta das coisas que fazem mais sucesso, das coisas que todo mundo canta junto. O Jornal da Globo fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Nesta terça, no Bom Dia Brasil, o empresário Arthur Sendas, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, fala sobre o congelamento de preços. Às sete da manhã. Boa noite. Boa noite.